Não se sinta assim sem ninguém Amor, estou aqui Com você Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem te abandonar Você é o verdadeiro amor Que cura a minha dor Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem me abandonar Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa escolher o nome Do bebê E nascer com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto tão honrada Ao seu lado Meu fechamento é você Não se sinta assim sem ninguém Amor, estou aqui Com você Pra o que vier Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem te abandonar Você é o meu fechamento Você é o meu fechamento Que cura Eu quero te ver Eu quero te ver Só me deixa escolher o nome Do bebê Do bebê Que nascer com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto tão honrada Ao seu lado Você é o meu fechamento Você é o meu fechamento Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa escolher o nome Do bebê E nascer com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto tão honrada Ao seu lado Eu me sinto tão honrado